Rogério Galvão aqui, site Único Dono no ar, nós estamos fazendo vídeos de carros blindados aqui na VTEC blindados. Agora vamos dar um giro aqui no pátio, vamos ver uns carros que estão sendo blindados. Estou com o Vitor aqui da VTEC. Tudo bem, pessoal? Para quem é curioso, como a blindagem é feita. Vitor, que carro é esse aqui, cara? Esse aqui é um Lexus híbrido. Ele já está no processo de blindagem, já foi desmontado, já foi aplicada toda a parte opaca, que é a parte de manta de aramida e aço nas colunas. E agora nós estamos aguardando os vidros para fazer a montagem. Para você que não sabe como é que é feito um carro blindado, é isso aí, desmonta inteirinho. Aí que entra a responsabilidade de quem está blindando o seu carro para fazer um serviço 100% de qualidade. Vamos lá dar uma olhadinha no motor, por exemplo. Motor é uma coisa que não se mexe, né? Não, sem dúvida. A blindagem vem desde o paralama, painel, corta-fogo. Na verdade é todo o habitáculo do veículo, é onde tem gente dentro do carro. Certo. Por isso que não se perde garantia de motor e câmbio. Não é mexido, né? Legal. Faz toda uma proteção, né? Para que não haja risco, essas coisas. Sem dúvida, tem que fazer toda a proteção exatamente para preservar a integridade do carro. Aí faltam os vidros e montar o veículo. Esse aqui é um carro de quanto? Esse carro é aproximadamente 250 mil reais. 250 mil reais, velho. É, não dá para bobear um carro desse na rua sem uma proteção. Sem dúvida. É. Vamos lá, o que tem aqui agora? Aqui nós temos uma XC90. Já está em uma fase mais avançada. Já está mais avançada, os vidros já foram instalados, nós estamos finalizando a montagem do carro. Esse carro, mais dois, três dias, já vai estar podendo ser entregue para os nossos clientes. Bacana. Aqui você vê toda a questão de máquina de vidro também é reforçada, né? Isso. Na verdade, a máquina de vidro é original. O que é feito, nós returbinamos o motorzinho do vidro. Ah, entendo. Você dá mais força. Eu dou mais força. Eu refaço todo o induzido para ter força para subir o vidro. Ah, legal. Então, praticamente, você não mexe muito aqui. Não. Você só forra ela inteira por trás com a aramida. Exatamente. Só que isso tudo é retirado, obviamente. Nós fazemos a abertura da porta, porque imagina só, nós temos que colocar um vidro aqui de 18, 19 milímetros. Tem que caber dentro da porta. Sim. Então, nós fazemos a abertura, fazemos a forração com a mão de aramida e a colocação dos vidros. Bacana. É, aqui você já, praticamente, já está na fase final, né? Exatamente. Agora, nós vamos para outro carro. Você acha que é só carrão que tem disponível para blindado? Não. Aqui na VTEC você também já encontra carros, inclusive, isso aqui é PCD. É um T-Cross PCD. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui está na fase bem... Está na fase inicial. Fase inicial. Esse veículo recebeu autorização do Exército para poder ser blindado, foi completamente desmontado e agora nós vamos fazer a aplicação da parte opaca que nós falamos, falamos que é a parte da aplicação da manta de aramida e o aço nas colunas e proteções de maçaneta. Bacana. Olha aí que é bem interessante, né? Como que é um carro sem os acabamentos, né? Está aí. Bom, é isso aí, a PCD, T-Cross PCD. Quem estiver precisando aí, pensando em blindar um carro, até carro popular, né? Estava conversando com ele, é HB20, tem saveiro que blinda. Hoje, até tem pessoas que utilizam carros mais simples para transportar até valores, né? Sem sombra de dúvida que acontece muito também. A filha acabou de entrar na faculdade, né? Você não quer que ela chame a atenção. Então, você dá um carro low profile, né? Você compra um carro 1.6, um carro um pouco mais simples e faz a blindagem que já dá segurança. Ela não chama a atenção e está dentro de um carro blindado. Vamos para esse aqui? Vamos, vamos lá. Esse aqui? Esse é nave. Esse é nave. Essa aqui é uma Range Rover Sport, também em fase de acabamento. Só está nos últimos detalhes, né? Nos últimos detalhes. Em três, quatro dias, nós estaremos entregando também para o proprietário. É. Você vê aqui o nível de acabamento. Eu já vi, eu já tive experiências com algumas blindadoras famosas, hein? Se você colocar o dedo aqui, o negócio solta, cara. Eu já vi acabamentos aqui de boas blindadoras com um acabamento horrível, cara. Horrível, horrível. Aqui você vê que está tudo alinhadinho, bonitinho, certinho. Como tem que ser? Escolha uma boa blindadora para fazer o serviço do seu carro. Uma blindadora que tenha o pós-venda de qualidade e empresas que dão um acabamento excelente, né? Para que você não tenha problema na hora de você vender. Não é só agora, é depois na hora da revenda. Um detalhe, ô Vitor, tinha uma dúvida. Teve uma pergunta esses dias. Pede solar. Como é que parece que tem uma resolução nova, né? Então, o teto solar, ele tem que ser fixo. Tem que ser, hoje você não pode mais abrir, né? Não pode mais abrir. Então, nós colocamos um vidro, no caso aqui da Range Rover, é um teto, é um vidro panorâmico, nível 3A, fixo. Não pode ter, não pode estar funcionando. É, essa é uma resolução nova, né? Se bem que eu estou sabendo que não é muito clara a resolução, se pode ou se não pode. Exatamente. Mas as empresas já estão adotando como vidro travado. É, isso aí. Agora que nós já pegamos as fases, vamos lá para um carro que já está pronto para você entrar aí. Claro, vamos lá. É. Range Rover. Aqui nós temos um Evoque. Olha que bacana. Olha aí. Inclusive, com porta-malo elétrico. É? Olha só. Mantendo a originalidade do veículo. Você reforça aqui? Isso tudo é retirado e reforçado. Exatamente. Substituímos a engrenagem dele, fazemos um reforço, colocamos um sistema auxiliar para que funcione igual ao original. Bacana. Tudo bonitinho. Inclusive, eu estou vendo que você tem ali um sistema para fazer teste de estanque, né? Exatamente. Então, nós temos esse espaço que, além da lavagem dos carros, nós fazemos os testes de chuva, vento, para que o carro saia 100%. Legal. Gente, espero que vocês tenham gostado aí. VTEC blindados. Se quiser bater um... Tira dúvida. Às vezes, você não está no seu momento de compra, mas quer tirar dúvida aí sobre veículos blindados, entre em contato aí com o Victor. Tenho certeza que ele vai atender você com como ele faz para os carros, com alta qualidade. Legal? Tem vídeos aí da VTEC. Quer conhecer a VTEC? Embaixo desse vídeo. Tem link aí na descrição. Enfim, está em algum lugar aí. Tá bom, Victor? Rogério. Obrigado aí. Muitíssimo, obrigado. Sempre um prazer. Valeu. Gente, próximo vídeo. Vamos ver o que nós vamos falar sobre carro blindado. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.